Aí vem o Noddy! Está aqui para te ajudar a aprender inglês E por isso, vamos usar o seu nome em inglês, está bem? O seu nome em inglês é Noddy Olá, eu sou Noddy Agora vamos conhecer alguns amigos do Noddy E vamos dizer todos juntos os seus nomes em inglês Tessie Bear Tessie Bear Mr. Plod Mr. Plod Mr. Jumbo Mr. Jumbo Let's all learn inglês With Noddy He's the Toy Town Star Hooray Let's all learn inglês With Noddy He's the best by far Hooray Let's all learn inglês With Noddy Noddy's here to play It's Noddy It's Noddy It's Noddy Let's have a lot of fun Noddy's here Hooray He's theppy He's the Cat The Car onnen flirting Música 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 Obrigado.